Amigos e amigas de homenagem, eu sou o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais. Estou passando aqui para pedir o seu apoio e o seu voto para a vereadora Verônica do Cidade Nova, 77 e 100. Eu que tenho uma história de trabalho com você, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado de Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal, destinei mais de 33 milhões para apoiar e ajudar o prefeito Ademir fazer essa grande transformação no nosso município e nova cidade de Almenara. Portanto, para a Almenara desenvolver cada vez mais, vote vereadora Verônica do Cidade Nova, 77 e 100. Prefeito, vote Leobrito, vice Cristiano da Imobiruz, número 55 e vamos juntos.